Meninas, após vocês fizerem o seu detox, você vai bater a couve e a maçã. Uma folha de couve e uma maçã inteira. Você bate um pouquinho só de água, essa quantidade de água só. Depois que estiver pronto, você coloca numa garrafinha, bate bem, pra que dilua bastante aquelas folhinhas. Aí você pega um limão, você corta o limão e usa um espremedor, coloca aqui dentro, ok? Olha aqui como é prático de fazer. Esse aqui, eu já coloquei o limão, tá? Eu vou colocar nesse aqui, nesse aqui, tá bom? Pensa, espreme o limão bem. Eu não tô com uma mão só, então, mas dá pra fazer. Tá bom? Aqui, mais um. Tampa ele, chacoalha, tampou ele, ó. Chacoalha bem. Tá pronto o seu detox. Esse aqui é meu. Só que eu vou tomar. Tá pronto. Tá pronto. Tchau. 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 Tchau.